O Jornal da Manhã de hoje começa com uma notícia bastante inusitada. Os presídios e penitenciárias brasileiras são locais que necessitam de mais investimentos em segurança. Só que em Mato Grosso, o governo do Estado preferiu investir em sentinelas diferentes. Os gansos. Isso mesmo, gansos. Na penitenciária central do Estado, as aves terão a missão de fazer barulho e assim auxiliar na missão de alertar qualquer movimento suspeito dentro da unidade. Cuidado para não alertar os gansos. Já dizia um ditado popular, é que os bichos estão sempre atentos para o que acontece por perto. Eles só andam em grupo e juntos formam uma equipe de sentinelas. É isso mesmo que você ouviu. Agora são auxiliares da segurança penitenciária central do Estado. Aqui estão hoje 1.742 presos, observados 24 horas por agentes no solo e em torres. E a partir deste mês, terão apoio de um grupo de gansos. A equipe chegou a pensar em colocar cães para ocupar este espaço, que hoje é só deles, dos gansos. Mas o cão é o melhor amigo do homem. E em pouco tempo também se tornaria amigo dos presos que estão do outro lado daquele muro. O que não daria muito certo. Já com essas aves aqui, não tem conversa. Com elas, aproximação entre humano e aves não existe. O cão faz amizade, né? Vai tratar dele, todos os dias vai tratar, vai fazer amizade. O gansos não. O gansos, você é o dono dele, todo dia que você for tratar ele, você está perigoso ele te atacar. Ele não faz amizade. Isso é importante. E ele é sinaleiro. Ele, no horário, ele faz o território, né? Ele faz o território. E quando alguém tenta entrar no território deles, eles fazem o sinal. Gansos têm vocação natural para cumprir a missão de dedurar. Eles têm campo de visão e até a audição mais aguçados que cachorros utilizados pela segurança pública. Se um preso tentar escapar da penitenciária central, os oito gansos vão grasnar. E assim eles estão bem empregados como alarmes anti-fuga. Nós ganhamos esses oito gansos. São gansos africanos. Nós vamos comprar mais 20 gansos para poder complementar o perímetro todo. Aí eles vão ficar efetivamente ali. Nós já fizemos uma experiência e vimos. Realmente eles fazem um barulho danado. É uma coisa impressionante. A diretoria do presídio quer aumentar o número de aves de oito para vinte. E levar os bichos barulhentos para outras penitenciárias e até cadeias públicas do interior. Por enquanto, o trabalho dos sentinelas de bico e pena está aprovado. As últimas quatro tentativas de fuga não deram certo. Essa última, que o reeducando, tomou um tiro de raspão. Ele está bem, voltou na mesma hora para a cadeia. Foi atendido pelo SAMU e voltou para a penitenciária na mesma noite. Não precisou nem ser internado, nada. E ele machucou mais porque ele caiu da laje. Quando ele sofreu o tiro, ele caiu da laje por susto. O resto paralisou e ninguém mais avançou. Fora isso, nós temos os cães que estão ali já adestrados, já em trabalho, já em funcionamento. Então, é uma somatória total com toda essa vantagem de hoje o agente penitenciário está fazendo o seu trabalho com o maior esmero possível, o maior cuidado possível e cada vez aperfeiçoando mais para que não ocorra nenhuma fuga.